Música É, sim, estão chegando agora aí no seu Youtube com um vídeo de batom, sim, vídeo pra mostrar meu top 5 de batons vermelhos E eu vou dizer uma coisa, quando eu fui separar os batons pra este vídeo, eu sofri, chorei Me estribuixei porque eu queria fazer um vídeo que incluísse tanto batons líquidos quanto batons em bala E, incrivelmente, eu tenho muitos batons líquidos e em bala vermelho que passava do top 5 Então eu fiquei louca E muito provavelmente teremos uma segunda parte com os batons vermelhos favoritos Mas, devo dizer que neste primeiro vídeo eu consegui reunir uma boa cota de variados preços, variados tons de batons vermelhos Pra você, minha amiga, arrasar e encantar por aí, combinado? Pra começar este vídeo, vou pedir pra que você deixe aí agora o seu joinha aqui, ó, aqui embaixo Se você não me conhece, tá chegando aqui agora porque você também gosta de batom vermelho Prazer, Lália Oliveira, neste canal falamos sobre beleza, falamos sobre maquiagem, falamos sobre perfumes, falamos sobre tudo Então, aproveita, se inscreve, convida suas amigas pra se inscrever também Porque toda terça e sábado tem vídeo novinho aqui, te esperando às 7h30 da manhã Porque a gente trabalha com agilidade, tá? Fez isso? Beleza! O primeiro batom que eu estou aqui, né, usando e mostrando É o batom 241, 241, líquido, da Ruby Rose, que é esta cor aqui que eu estou usando, tá? E foi o batom que eu olhei e disse, não, preciso fazer um vídeo sobre os meus batons sobre isso Porque eu tenho tons incríveis E esse batom é um tom que fica bom, assim, desde a mais branquinha até a menina bem negra, bem negra Com a pele bem escura, vai ficar bonita, vai ficar diva, vai ficar arrasadora, lacriânea com esta cor Infelizmente ele acaba não sendo um tom, assim, dos batons da Ruby Rose super fácil de encontrar Porque ele é realmente muito bonito e todo mundo quer ter o seu Mas é uma cor que é linda, é um vermelho um pouco mais fechado Então ele se adapta bem a variados cores de pele, a variadas situações também Então dá tanto pra você fazer uma maquiagem super básica E nem passar nada nos olhos, só um rímel e passar ele que vai ficar wow Dá pra você também fazer um olho super elaborado pra uma festa De colocar ele, vai ficar bom também Então ele é bem versátil E claro, tem um preço, assim, muito bom Que vai em média entre 5 a 10 reais, entendeu? Então é o batom do amor, é o batom da vida E tem uma duração também muito boa A fixação, assim, ó, show de bola Segundo batom que eu vou mostrar É um que eu adoro, mas eu vivo com relação de amor e ódio com ele Porque ele é um batom mate super seco Seco de um jeito que se você não tiver cuidado Na hora que você tá picando, você arranca um pedaço da sua boca Sabe de quem eu tô falando? Do Bruna, da linha Pausa para Feminices Da Tblogs, sim, minha gente Este batom é um batom vermelho lindo Mas ele é muito, muito seco E ele, assim, ele varia de pessoa pra pessoa Primeiro disseram que variava quando a bala tava nova Que ela era mais ressecada e ele ficava mais claro Mas aí você descarregando ele ficava Gente, eu consegui rasgar uma folha de papel E eu não consegui descarregar a cor desse batom Então me acalmei e gamei pela cor mesmo Que ficou, que é um tom de vermelho mate Meio claro, meio escuro É um meio termo, assim, muito diferente É um dos vermelhos, assim, mais bonitos que eu já vi Mas também, ao mesmo tempo, um dos mais diferentes Porque ele, por ele ser seco Ele é seco, mas ele acaba sendo, assim, confortável de usar E permite que você fique com ele, assim, na boca por muitas horas Coma, beba, faça o que você quiser Que ele não sai Pra quem gosta de comer fast food Mas não gosta de reaplicar batom Esse é o batom Quando eu vou lá no Burger King Me atuar lá no meu whopper Meu whopper furioso Porque eu sou a louca do whopper furioso Eu fico grávida de whoppers furiosos Eu vou com esse batom Porque eu tenho certeza que eu vou me afundar Me chafundar no whopper furioso Na gordura do whopper Do molho do whopper E no batom não vai sair E o batom não sai Minha dignidade fica Mas o batom não sai Então eu gosto muito dele Acho um tom muito bonito também É um tom que Ele acaba se ambientando, assim, no lábio E acaba ficando Pro meu tom de pele, pelo menos E por ele não descarrega muito Quase um tom de boca natural, sabe? É um vermelho romântico Não é um vermelho tão sensual Quanto é o 241 da Ruby Rose E o preço médio é de R$20 a R$26, R$29 Eu não sei muito bem quanto Tá custando os batons da Bruna Tavares Mas a parte chata é que você só pode comprar Pelo site da Tebosa Então é o negativo dele O próximo é um querido Que chegou recentemente E foi assim Eu vi um vídeo Da Tassiella Coléia se maquiando E ela tá usando os produtos da Boticária Pra divulgar o canal da Boticária E ela tá com alguns produtos da Intense E aí me chamou a atenção E eu entrei no site Pra olhar No site da loja virtual da Boticária E aí eu dei de cara com esse batom Que é o Chique E eu comecei a desejar ele Mas eu ficava me convencendo Assim Não, eu não preciso de mais um batom vermelho Não, eu não preciso É mais um batom É o mais um vermelho Parecido com outros tantos que eu tenho Eu tenho quase todos os degradês De batom vermelho Eu não preciso Não vou comprar Só que eu precisei ir até a Boticária Comprar um presente E aí Tinha o batom lá E eu resolvi experimentar Passei na mão E quando eu passei Nossa Meu coração fez assim Pum, pum Pum, pum E eu me apaixonei Porque ele era incrível Era um tom bem diferente dos que eu tenho Era parecido com a temática do Vignelli Que é um batom que eu gosto bastante Mas ele era um vermelho mais poderoso Mais fechado Que não ficava tão vibrante E aí eu disse assim Nossa É ele É o meu querido E pediu o batom Só tinha isso Era o filho único que estava me esperando A vendedora disse Aqui Toma É seu Você é a criadora Ele está aí só esperando você chegar E realmente é uma cor linda Ele É um batom Que é um pouco mais claro Do que o da Ruby Rose Que eu estou usando Mas ele também não é tão aberto E tão vivo Quanto o da Bruna Tavares E os dois que eu vou mostrar ainda aqui Então é uma cor que eu gosto bastante Tem um cheiro assim Muito agradável De balinha Eu gosto do cheiro dos batons da Intense E ele tem uma duração Que é incrível Você passa Você come Você bebe E ele não sai Ele dura, homores Ele gruda na boca De um jeito Que é assim De deixar estatelada E eu acho que a textura dele Não é nem tanto assim Líquida É mais como se fosse um mousse Porque é bem fácil E confortável De você passar e aplicar Então o risco De depois Se você é do tipo que fala Demais De ele descascar Qualquer coisa É bem pouco Então eu gosto bastante dele É um dos que eu mais amo E que eu sempre uso Quando dá aquele estalo Que é o batom vermelho O próximo batom vermelho Foi o último batom que eu comprei E o último batom vermelho Que chegou aqui na coleção Que é o Vicky Seridono Que foi o batom da collab Da Vicky com a MAC E é uma cor linda Eu usei vários vídeos Entre mês de agosto e setembro Várias fotos no meu Instagram Com esse batom Porque ele é lindo É um tom de vermelho Que é uma mistura bem homogênea Entre o Ruby Woo E o Diva da MAC Então ele é incrível Ele não é muito claro Eu acho que o Ruby Woo Para o meu tom de pele Ele acabou ficando muito aberto Muito vibrante Eu não gosto E o Diva Ele já é um pouco mais sério Já é um pouco mais encorpado Já é aquela garota má Sabe? E o Vicky Seridono É o meio termo Ele é a união perfeita É uma cor muito bonita É um vermelho que ele é vivo Mas ele não é aquele vermelho tomate Muito low, sabe? E ele é muito confortável É uma coisa que eu achei engraçada É porque a textura dele Apesar de ser mate É uma textura confortável Eu acho ele mais confortável Do que os outros batons mate Que eu tenho da MAC E também tem uma duração Assim, bem legal Pena que foi edição limitada Então E o último batom Não menos querido Não menos amado Um batom que você já vira Em vários vídeos eu usando ele Que eu amo Que eu adoro Que eu sempre comento dele Toda vez que eu passo E tiro foto Alguém pergunta Que batom é esse? O Mate Vegas Da Max Love Foi um dos meus primeiros batons vermelhos Assim, líquidos Eu gosto muito dele Acho o tom dele Assim, incrível Também É aquele mesmo Ai, nossa É aquele mesmo É Aquela mesma vibe Dos outros, né De ser um batom vermelho Sem ser muito back-ante Mas ele é um vermelho Que é um vermelho assim Vermelho cor de pétalo de rosa Sabe? Na minha boca ele fica esse tom Mas se você for mais clara Do que eu Se você for branca Ele muito provavelmente Ele vai ficar No tom Que o batom Da Ruby Rose Tá em mim Né? Então Ele é bem versátil Bem legal É um tom também que eu gosto Eu gosto também Da textura dele Que é uma textura confortável De aplicar Ele é mais grossinho Então você não precisa ficar ali Deixa eu passar aqui Deixa eu passar aqui Porque sai um pedaço Sabe? Ele é bem fácil De uma vez só Você consegue aplicar Seca Num tempo razoável Que te permite Fazer assim Arremates E conceitos Se você precisar E acreditem Ele tem uma duração Ele tem uma duração Espetacular Por muito tempo Vermelho Tá? Beijos E tchau 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 Tchau